No corner azul da GFT de Pedro Leopoldo, Marcos Vinícius. E o seu adversário no corner vermelho da Campy Red Calcong de Araxá, Ney Cardoso. E o seu adversário no corner vermelho da Campy Red Calcong de Araxá. E o seu adversário no corner vermelho da Campy Red Calcong. E o seu adversário no corner vermelho da Campy Red Calcong. E o seu adversário no corner vermelho da Campy Red Calcong. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?